Me joguei do precipício Tô em busca de equilíbrio pra poder manter meus vícios Tô longe do que eu quero, mas tô longe do início No fim tudo é poeira, seremos só resquícios Foda-se a hora e progresso é o plano Mitologia de fada, de onde viemos pra onde vamos Filosofia barata, venho do meio do nada Sua lei tá sendo burlada No fim das contas o universo não dá pra ser dividido numa tabuada Multiplicação de palavras, não diminuo nenhum camarada Soltam raiz que o microfone na minha mão vira uma quadrada Em cada bifurcação, uma equação será necessária Tudo depende da escolha quando as variáveis forem calculadas As pegras no caminho serão chutadas Deixa bater pra verdade doer Questão de fé, só um grão de mostarda E as montanhas cê pode mover Eu vou fazer tudo que eu puder Quem vai entender aquilo que disser? Vim de baixo e parto pro topo de Gizé Só um Zé, mas foi um Zé que foi pai de Javé Quem se fingir de morto, só vai beijar a lona Quem foge do sufoco, não faz aquilo que ama Quem já nasce louco, já alcançou nivana Quem escolher o fogo, não pode ter medo da chama Pelo fogo que queima, pelo ar que eu respiro Pelo tempo que reina enquanto ainda tô vivo Pela água que eu bebo, pelo chão que eu piso Pela planta que eu fumo e pela paz de um alívio Faço parte de uma legião Conhecida em qualquer região Que tem a vida como religião Cada culto é uma rebelião Cada letra é uma revelação Na terra a guerra já é habitual A intoxicação virtual Batrofiando intelectual Chá e fumaça é o ritual Limpeza física e espiritual Prometo a humanidade, direção humanitária Chama, 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 chama Boa, iluminação Tá impossível, por enquanto é só clarão Minha adição é destino, alucinação O fogo é luz que traz a purificação Mostra estrada, mas queima a mão Mensagem pelos ares, passagem por lares Palavras com saberes milenares A vida se renova através de ciclo Como esse já teve, terão milhares rei deitar Maltero os fatos, aceita Me trouxe perspectiva Desafio que move a busca Quem não tinha nenhuma expectativa De linha em linha eu abro um portal Me torno imortal Proteção e arma brutal Beijalotos que nascem no lodo Colório que é cinza Alegro, rã, cinza Morada no místico, ritualístico Inflamando o globo todo Pelo fogo que queima Pelo ar que eu respiro Pelo tempo que reina Enquanto ainda tô vivo Pela água que eu bebo Pelo chão que eu peço Pela planta que eu fumo E pela paz de um alívio Pelo fogo que queima Pelo ar que eu respiro Pelo tempo que reina Enquanto ainda tô vivo Pela água que eu bebo Pelo chão que eu piso Pela planta que eu fumo E pela paz de um alívio Pela planta que eu pude Pela planta que eu vou Pela planta que eu sinto Obrigado.